Nós reunimos todas as áreas do governo que tem relação direta com o tema, todos ouviram, agora nós vamos ter uma visita lá de uma comissão que vai ser comandada pelo Ministro da Justiça, pelo Ministério da Justiça e na volta a gente então terá já condições de ver naquilo que a gente vai poder ajudar o governo de Roraima, a Prefeitura de Boa Vista, circunstancialmente lá em Pacaraima mesmo, algum tipo de apoio que o Brasil tenha que dar. Ministro, na semana que vem o senhor, a sentença de sindicatos deve se reunir com o presidente Temer para discutir reforma da previdência. Vamos falar primeiro disso? Vamos falar primeiro disso. Querem saber mais disso ou não querem saber mais? Não, queremos sim. Tem, foi feito algum pedido de ajuda do Estado efetivo, por exemplo, dizer que tem calamidade, que pode ter calamidade por conta disso? O Estado não veio ainda, nós tivemos o senador e a prefeita. A prefeita veio dizer que a estrutura do município não tem condições de absorver um número grande de pessoas que venham fazer compras ou trabalhar. Então, ela está preocupada com isso e veio trazer este problema para que o governo federal tivesse consciência dele e pudesse, na medida do possível, apoiar o município. Além desse problema, amanhã eu estarei com a governadora, ela pediu uma audiência junto com alguns deputados federais de Roraima, para analisar também o impacto, do ponto de vista deles, o impacto estadual. Como disse o ministro Padilha, nós já montamos uma comissão que vai ficar dia 24, 25 e 26. Então, se preparando com todos os dados, a partir de agora nós vamos levantar todos os dados migratórios de condições de saúde, as condições das pessoas que vêm migrando para o Brasil, a ida e vinda. E dia 24, 25 e 26, o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, por parte do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, o nosso Departamento de Imigrações, também o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa, para que com todos esses dados que nos foram passados, todos os dados numéricos, nós possamos aí sim ter uma avaliação do local e a partir disso desenvolver o que for necessário. Preocupação com a entrada em terra indígena por essas pessoas e ter algum tipo de conflito, tem alguma preocupação com isso? Não, por hora nenhuma, não há nenhum indicativo, até porque o maior número de pessoas, pelo que foi narrado hoje na reunião, eles vêm e voltam, alguns voltam no mesmo dia, outros ficam alguns dias, então essa preocupação por hora não existe. Tinha mais de 200 pessoas, crianças e adultos, meio que acampados em Pacaraima ainda, esse número é isso mesmo? Tem outro número? O que se tem de dado? Então, nós vamos agora levantar todos os números em loco, os números de entrada e saída, e a comissão vai lá exatamente para verificar de forma local o número de crianças, o número de mulheres, de homens, o número daqueles que realmente querem ficar ou aqueles que querem voltar. O Ministro do Ano Nacional de Segurança ficou para a quarta mesmo? Não, não. Veja, hoje, indagado no Rio de Janeiro, é sobre a questão do Rio de Janeiro, que foi colocado, eu já havia conversado com o governador Dornelis, que nós estamos dando sequência, não só para o estado do Rio de Janeiro. Eu pedi o mapeamento desde a primeira reunião com todos os secretários de Segurança Pública, que foi dia 31 de maio, inclusive com a presença do presidente Michel Temer. A partir daí, nós fizemos um mapeamento das 27 capitais, todos os locais de homicídio, o mapa de violência doméstica, a entrada, rota e apreensão de armas, tanto nacionais como estrangeiras, todo um mapeamento de inteligência, e esse mapeamento com propostas que também foram colocadas pelos secretários de Segurança Pública na quinta-feira retrasada, em reunião minha com eles, em Gramado. Nós agora estamos finalizando mais uma versão para uma reunião, que eu tenho quarta-feira, uma reunião já pré-agendada, com os dois núcleos que eu criei no final de maio. O núcleo de homicídios, do qual fazem parte quatro secretários de Segurança Pública, indicados pelos 27 secretários, além de outros representantes, e o núcleo de criminalidade organizada, do qual fazem parte quatro procuradores gerais de justiça, indicado pelo colégio dos 27 procuradores, um membro do Ministério Público Federal, indicado pelo Procurador-Geral da República, e um membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Eles vão analisar essas novas propostas, vão dar outras propostas, para que nós possamos fechar o Plano Nacional de Segurança Pública, em 15 dias, no máximo em três semanas. Então, até o final desse mês, comecei no novembro. Exatamente. Ministro, Rorã e Mondônia tiveram mortes em presídios, hoje, e eu queria saber se tem alguma medida sendo tomada pelo governo federal, se vão transferir presos para unidades federais? Não, não houve, por enquanto, pedido. Nós estamos analisando as 18 mortes que ocorreram, 10 em um estado e 8 mortes em outro estado. Já uma delegação do DPEM já está se locomovendo para lá, para verificar também, junto com o secretário, os secretários de Justiça e Assuntos Penitenciários, para que nós possamos ver a gravidade da situação. Obviamente, a situação é gravíssima, com mortes, mas se persiste ou não, é a partir daí tomar as medidas necessárias. Reforço, então, não é descartado da Força Nacional? Não, não foi pedido, porque foi uma situação pontual. Então, nós vamos verificar a questão penitenciária, que é outro tópico importante, que em duas, três semanas também vai englobar esse plano nacional de segurança. A PF vai fazer alguma investigação em relação a esse problema dos presídios lá? Algum tipo de investigação das mortes? Não, não, não. Porque não é competência da Polícia Federal. Tá. A gente da Força Nacional, então, não tem previsão de ida, de pedido de agência? E nem de transferência para presídio federal? A gente da Força Nacional e o site da Força Nacional, Música Música Música